O projeto de arborização urbana já beneficia diversos municípios do interior paulista. Um grupo de estudantes chineses participa de curso de férias na Exalc. E uma pesquisa que desvende o envolvimento de um hormônio no processo de florescimento do tomateiro. Tudo isso no TV USP Informa nº 85. Fique conosco. Do Departamento de Ciências Florestais da Exalc vem um projeto que une pesquisa, ensino e extensão e que já beneficia diversos municípios do estado de São Paulo. Confira. Os impactos da arborização urbana e a apresentação de alternativas para a manutenção de uma relação saudável é a proposta de atividade de extensão coordenada pelo professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. Realizado em diversos municípios, o projeto chega agora à cidade de Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Quando eu entrei na Exalc, o professor Hilton Tadeu deu bastante apoio no sentido de capitanear verba de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, comigo. Então, eu criei um projeto na linha de políticas públicas e esse projeto é que abriu espaço para a gente desenvolver tecnologias para a arborização urbana das cidades, principalmente as cidades de São Paulo. Então, nós começamos a trabalhar com Piracicaba e outras cidades da região, com São Paulo, no Parque Ibirapuera. Isso lá 20 anos atrás, em 2003. E depois eu fiz um segundo projeto na linha de políticas públicas. Então, esse projeto equipou muito o laboratório com câmeras, com câmeras de censuramento remoto, câmeras termais. Então, nós fazíamos muitos voos em Piracicaba ainda. E agora, por causa desses dois projetos, eu sou muito procurado por prefeituras. Então, essa linha de extensão, a gente faz extensão misturando ensino e pesquisa nessa extensão. Nós fazemos um plano de arborização urbana para a cidade inteira, para o município todo. Então, com a imagem de satélite, eu mapeio tanto a cobertura arbórea de toda a cidade, segmento isso por via pública, por bairro, por micro-bacia e também as áreas mais quentes das cidades, para priorizar áreas para serem arborizadas. Então, nós conseguimos estender para a prefeitura algo bem completo, tanto de como cuida da árvore, quanto dos principais locais para abrir espaço para ter mais árvores. Geralmente, são projetos abertos na fundação, né? Então, por meio da fundação, a gente consegue receber recursos do município e trabalhar esses recursos, aplicar esses recursos para o desenvolvimento desses dados. Um dos desafios de todo o projeto nessa área é conciliar os interesses mais imediatos da população com a conscientização dos impactos que um processo de arborização bem conduzido traz para a saúde e o bem-estar, entre outros aspectos. Muitas pessoas não gostam de árvores, isso é um fato, né? Isso prejudica, principalmente, quando é o prefeito que não gosta, né? Então, a gente tem algumas cidades que os prefeitos não gostam de árvore, então, isso traz muitos problemas, até para os secretários de meio ambiente, né? Então, nesses locais, a árvore, ela é vista como moeda de troca, por voto. Então, muitos vereadores vêm procurar os técnicos porque determinado munícipe precisa remover determinada árvore. Então, isso serve, assim, como... Isso fica estranho até, né? Porque eles são cobrados para tirar árvores que não precisam tirar. E o outro problema é... Pelo outro lado, as pessoas também não têm uma boa noção de gestão de risco. Como aconteceu em Campinas, né? Então, por não ter uma boa gestão de risco, caiu uma árvore em cima de um carro, matou uma pessoa, um trabalhador, né? E também caiu uma árvore no parque e matou uma criança, né? Então, se tivesse uma gestão de risco mais consciente, aquelas áreas estariam fechadas. As árvores têm um impacto fantástico. Então, você tem aí uma redução nas temperaturas e você também tem uma redução, né? Você tem um aumento do tempo entre a temperatura menor do dia e a temperatura maior do dia. Então, como esse lugar onde nós estamos aqui, que é o Bosque da Princesa, aqui demora muito mais tempo para atingir a hora mais quente, né? Do que em outros lugares aqui do centro da cidade. Nós temos parcerias hoje, né? De projetos de pesquisa financiados pela FAPESP com a medicina da USP. Aí, tenho muita ligação com a professora Thais Mauade, onde nós publicamos alguns papers em revistas de alto impacto, mostrando até mesmo a relação com problemas cardíacos, pressão arterial e maior ou menor quantidade de árvores. Então, onde tem mais árvores na cidade de São Paulo, as pessoas sofrem menos com problemas cardíacos, de pressão. E agora também nós fizemos uma pesquisa mostrando ligação com aspectos psicológicos, né? Também. Então, até mesmo essa parte do estresse, é muito evidente que mais verde, mais natureza na cidade, mais árvores, você tem uma quantidade muito menor de estresse, né? E uma facilidade de recuperação do estresse, se você tiver como aqui onde nós estamos, né? Um lugar mais calmo para passar, para atravessar, para visitar. Então, são aspectos que antes a gente não tinha tão bem quantificado como hoje. Uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores aqui da Exalc, em parceria com cientistas italianos, desvenda o envolvimento da estrigolactona no processo de florescimento do tomateiro. E isso gerou até um artigo publicado em uma importante revista científica internacional. Vale a pena conferir. A pesquisa do nosso laboratório, ela envolve já, pelo menos uns 10 anos que a gente trabalha, entender como que é o desenvolvimento das plantas e como que esse desenvolvimento vai afetar, por exemplo, a produtividade. E uma parte que a gente tem bastante interesse em entender dentro do desenvolvimento de plantas é o florescimento. É como a planta pode controlar o seu florescimento, em que momento que ela vai florescer, em que momento que ela vai gerar os frutos. E um dos trabalhos que a gente desenvolveu foi esse trabalho que deu origem ao artigo na revista PNAS, no qual, em colaboração com um grupo da Itália, a gente identificou que o tomateiro, que é uma das plantas que nós utilizamos no nosso laboratório para entender esse processo de desenvolvimento, como que ela responde a um determinado hormônio, chamado de estrigolactona, como que ela responde a esse hormônio em relação ao florescimento. Então, esse hormônio, a estrigolactona, é um hormônio já conhecido há quase 20 anos, é um dos últimos hormônios identificados pela ciência e ele já havia sido identificado como um hormônio importante para vários outros processos, como resposta a estresse, a micorrização, que é a interação de plantas com micorrisas, principalmente lá na raiz, mas a parte de florescimento ainda era desconhecida. Então, não se sabia se esse hormônio tinha alguma implicação, alguma importância no controle do florescimento. E aí, juntamente com o grupo da Itália, a nossa equipe do laboratório estudou em tomateiro e descobrimos que esse hormônio é extremamente importante para controlar o momento que o tomateiro vai decidir florescer, que é uma das etapas mais importantes da vida da planta, como no caso dos nós humanos, quando a gente chega à maturidade, na planta também, quando ela chega à sua maturidade, ela tem que decidir se ela vai continuar produzindo só folhas, por exemplo, ficar no estado vegetativo ou se ela vai passar para o estado reprodutivo, que é jogar todas as suas energias para a produção de flores e frutos. E esse hormônio estrigolactônico está extremamente envolvido nesse processo. O que a gente sabe até o momento, até o ponto que a gente chegou na pesquisa, é que se houver aplicação desse hormônio no momento específico, durante a produção da cultura de tomateiro, ela vai responder e aumentar a sua produtividade, ou seja, aumentar a produção de frutos. O que nós não sabemos ainda é se esses frutos têm uma qualidade alterada ou não. O impacto lá no consumidor, ele pode ser pensado no sentido de que, se você controlar essa produtividade, você pode ter frutos em todas as épocas do ano, e talvez isso possa impactar o valor final que esse produto chega no mercado, e talvez tenha afetado a qualidade, embora esse tópico a gente ainda quer estudar melhor, porque isso a gente ainda não tem essa resposta. Mas essas estrigolactonas são uma ferramenta nova, que não havia sido descoberta pela ciência antes, que é mais um hormônio que pode ser utilizado para controlar o florescimento. O TV USP Informa nº 85 vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. E aí O TV USP Informa O programa número 85 está de volta e agora você vem conosco em uma jornada junto com um grupo de estudantes chineses da China Agricultural University, que participou de um curso de férias aqui no mês de julho. A iniciativa foi do Centro de Agricultura Tropical Sustentável. Vem conosco! A Exalc acolheu, no período de 15 a 26 de julho, a segunda edição da Sustainable Tropical Agriculture School and Tech Tour. A iniciativa é do Centro de Agricultura Tropical Sustentável, o STAC. Nós temos nessa segunda edição, como também na primeira, um misto de aulas e visitas técnicas. Então o objetivo principal nas aulas é falar sobre os princípios de sistemas de produção. E no caso das visitas técnicas, é para mostrar para a China o que nós temos de bom em termos de agricultura. Então a ideia é fazer visitas técnicas para mostrar, por exemplo, sistemas de produção de leite, sistemas de produção de laranja e assim por diante. Então o objetivo é ter abordagem mais teórica nas aulas dadas lá no campus de Piracicaba e uma abordagem mais prática dessas visitas técnicas. Isso por quê? Porque o Brasil hoje tem como principal parceiro econômico a China. E existe aí, vamos dizer assim, uma ideia de a gente estreitar as relações também na área mais acadêmica, né? Que seria na área em que nós atuamos, como Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa e extensão. Su Hittong, da área de Relações Internacionais da China Agricultural University, foi uma das monitoras que acompanhou o grupo de jovens estudantes de agronomia daquela universidade. Ela fala da importância da parceria com a Exalc e a importância da iniciativa do curso de férias para a formação dos alunos. Você sabe, China Agricultural University é local em Beijing, a capital cidade de China, e é estabelecida em 1995. E na disciplina de agricultura e na U.S. News, a Universidade de Ranking, a Universidade de São Paulo, nós somos a top-1, nós somos a número-1 universidade. E com a Exalc, com a Universidade de São Paulo, nós temos uma longa amizade entre os alunos. Sim, e nós temos muitas amizades entre os alunos. E nós temos estudantes de agronomia, faculdade de agronomia, e nós fizemos uma amizade entre os alunos. E nós também estabelecemos um colégio em China Agricultural University. Nós queremos agradecer mais e mais brasileiros para estudar em China Agricultural University. E nós temos 15 anos de relação entre os dois países. E aí, Exalc is a nossa maior parceria importante em China. Os alunos, nós já chegamos aqui, talvez, uma semana passada, e nós tivemos uma visitação para a Sucar Cane Company, e também a Milka Produção Company, e também hoje nós estamos aqui, e também a Internet Company. Sim, nós estamos olhando para tantas empresas no Brasil, e os alunos, eles procuram muito conhecimento sobre o Brasil. E isso é o nosso primeiro tempo visitando os alunos do Brasil, e, você sabe, é totalmente diferente de aqui em China. Então, sim, é uma oportunidade única para nós de estar aqui, em pessoa, para ver como a agricultura é tão boa. A tecnologia, as pessoas são tão boas. Sim, você tem uma grande tecnologia em agricultura. Eu acho que Brasil e China, nós temos a mesma situação da agricultura. E, porque nós temos uma grande quantidade de população, e nós também somos a maior país de agricultura. Então, nós precisamos aprender de um outro. Nós precisamos saber de um outro. para melhorar a agricultura em nosso próprio país. Nós precisamos aprender muito do Brasil. Para as empresas parceiras que receberam o grupo de visitantes internacionais, trata-se também de uma oportunidade de intercâmbio de conhecimento e de divulgação de seus produtos e serviços. A abertura do espaço para nós, principalmente para ter essa conexão entre indústria e instituições de educação. A gente sabe que esse intercâmbio de informações e de conhecimento prático também, não somente de explicação do que nós, hoje, conseguimos agregar na cadeia de suprimentos do agronegócio, mas também ter realmente essa partilha de conhecimento prático e teórico, que eu acho que reforça tanto para nós, a gente hoje fornecendo todas essas informações, mas também a visão dos alunos para o mercado de trabalho, enfim, para também poder complementar no ensino de cada um deles. A CIDADE NO BRASIL O TV USP Informa nº 85 está chegando ao final e eu agradeço em nome de toda a equipe da TV USP pela sua companhia. Lembro também que a sua participação é sempre muito importante para nós, então envie suas dúvidas, suas críticas, seus comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. A sua opinião é sempre muito importante para nós. Um grande abraço, mais uma vez muito obrigado e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho